Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. Estamos aqui hoje com mais um vídeo de StarCabular, dessa vez com duas novas missões. Hoje lançou uma corrida nova aqui em Dundon e tem uma missão misteriosa no Forte de Maria, então eu decidi fazer os dois juntos hoje, estamos aqui com o Spirit. Sim, não deu tempo de treinar ele ainda, tô pensando em treinar ele em live, gente, vocês comentem aí o que vocês acham, porque não sobrou muito tempo ultimamente, mas tudo bem. Aliás, eu vou aqui falar com o Luiz, então, e ver o que ele vai querer com o Nozes, né? E aí moço, como que vai ser essa corrida? A gente já fez as duas aqui que tinha e agora lançou uma nova, né? Minha conhecida não guarda florestal favorita. Nos últimos tempos, cada vez mais pessoas têm passado por essa pista, então recebe mais fundos da Associação dos Guardas Florestais. Dejavik para fazer treinos de provas de saltos. Opa, então vamos ver, né? Gente, já sei o que estão pensando. Guardas Florestais fazendo provas de saltos? E por que não, né? Nós montamos, fazemos todas as modalidades por diversão ou para melhorar nosso elo com nossos cavalos. Quer participar? Nossa guarda florestal honorária. Ok, gente. Então, o que que tem o guarda florestal fazer prova de salto ou não, né? Na polícia, a galera treina salto também, adestramento, um monte de coisa, né? Para aprimorar os cavalos da polícia, não tem medo, um monte de coisa, né? Ai, ai, vou bater. Ai, não bati. Ah, a galera tá perguntando pra mim se eu parei com os minifilmes de vez no Star Stable e tal. Galera, eu não parei, mas tá uma correria com a loja, tá uma correria, me avisa. Vocês não tem noção? Por que que não tá dando tempo, cara? E eu tô arrumando o Discord que eu tô fazendo um servidor novo. Enquanto o servidor não tá pronto, não tem muito tempo pra ajeitar ele, ele tá meio nativo. Então, basicamente, por enquanto, não vai ter minifilmo. Eu tô trabalhando no roteiro, mas quando o servidor estiver pronto e o roteiro estiver pronto, já vou recrutar a galera pra ajudar a fazer o próximo minifilmo, que vai ser sobre ecoterapia, gente. E sim, agora a gente tem um novo espírito, então eu pretendo fazer filme de um espírito também, é óbvio, né? Então, não se preocupem que eu não abandonei os minifilmos, só que salto a uma correria do cão mesmo e eu não tô conseguindo dar conta de tudo, não, desculpem. Mas, enfim, fizemos a corridinha aqui. Pedi um x3, um xp, por favor. Muito bom, eu espero que tenha gostado. Ah, eu gostei. Ele vai pinar? Ah, será que ele vai pinar? Não vai, quase passou por 4, poxa vida. Mas não tem problema, vamos lá, então, na próxima corrida, né? Agora é a missão no Forte Maria, então eu vou no Forte Maria e daqui a pouco eu vou. Ai, galerinha que tá com interesse em pedir comenda na loja, já vou deixar meio avisadinho pra vocês. Se querem pedir encomendas, trabalhar no arquezanato, peça um pouquinho antes, porque quando chegar o dia das crianças vai estar tão corrido aqui que eu acho que não vai dar conta pra fazer todas as encomendas, né? Eu vou trabalhar mais no Pronta Entrega no dia das crianças, tá? Eu vou fazer bastante Pronta Entrega, mas o pessoal que quer homenagem, alguma coisa assim, do seu cavalo e tal, já peça antes, gente. Senão eu não vou conseguir dar conta de tudo, não. Já vou avisando agora, porque agora já tá começando a ficar frenético. Quando chegar o dia das crianças, eu vou ficar louca, mas tudo bem. Mas, enfim, estamos quase chegando no Forte Maria. Acho que entrava por aqui. Achei. Ai, cavalo voou! Nossa, Star Sebel, você faz muito sentido. O Espirito saiu quase... Ai! Não acredito. Nossa, Jogo, por que você tá tão ridículo? Era só o cavalo perder a patinha. Nossa, gente, que jogo mais esquisito. Ok. Para! Calma, Espirito! Meu Deus! Indomável mesmo esse cavalo. Eu só queria desmontar limpinho, mas, enfim, vamos entrar aqui no Forte Maria pelos fundos, né? Alô! Cadê todo mundo? Nossa, esse lugar faz eco, né? Cadê as pessoas daqui? Oh, eu acho que encontrei alguém. Oi! Beatrix, tudo bem? Ai, ai, ai! O que será que eu faço? Como assim? Oh, Lucy, não tinha visto você aí. Estou aqui quebrando a cabeça. Será que você conseguiria me ajudar? Ixi, com quebra-cabeça, eu não sou boa. Sabe agora que o Concorde cresceu? Não consigo entrar com ela na biblioteca e fico bem cansada subindo e descendo as escadas. Essas perninhas são pequenas demais pra isso. Ainda me lembro de quando os humanosos flutuavam por aí. Eles usavam atalhos, mas fechavam todos quando foram embora. As portas, você quer dizer, né, Beatrix? E é aí que você entra. Me ajude a abrir os atalhos para podermos usar tudo sem problema. Só se for agora. Ah, tem só uma coisinha que eu esqueci de contar. Um detalhezinho. Elementar, meu caro Watson. Tem alguém, algo, espreita na sala do andar de cima. Onde os atalhos ficam? Aquela coisa tinha ido embora quando vocês da irmãzada estavam aqui. Mas agora que estou sozinha de novo, ele voltou. Ai, meu Deus. Se vier comigo aquela coisa assustadora, não vai fazer nada e podemos abrir os atalhos juntos. Vamos nessa. Ih, meu celular não fecha o bico, né, celular? Ok, vamos seguir a Beatrix. Vamos lá então. Nossa, a menininha vai pulando nela. É tipo um cabróle, um cabrinho. Um cabrinho metade de gente, metade de gnomo e metade de cabra. É esquisito o bichinho, mas tudo bem. O joguinho também é um pouco viajado, né? Mas beleza, tudo bem, né? Vamos seguir o cabritinho meio gnomo. Opa, chegão. É aqui que você quer aqui. Ai, esse lugar me dá arrepios. Ah, sei que tem algo coisado em algum lugar aqui que vai abrir a porta. Vamos tentar encontrar. Ai, não. Pelo menos da XP, né? Não acredito. Essa é a primeira edição dos grandes contos de Pandora. Procurei tanto esse livro. Lúcia, você espera aqui. Eu vou ler um pouquinho ali, mas não ficarei muito longe, não. Ai, ai. Tá bom. Vixe, a gente vai ter que ficar cutucando pra ver se tem algum livro que abre a porta. É isso agora? Vixe, não acredito. Ah, aquilo. Isso tá de volta. E aquilo o quê? Beatrix, você tá em algum lugar aqui. É melhor ir encontrá-la. Ai, ai. Ela parla pra lá, gente. Vamos ver se a gente encontra ela. Beatrix, cadê tu, moça? Sumiu a moça agora. Ô, moça. O que aconteceu? Eita, o que é isso? Isso é um negócio do livro. Celular, fecha a boca, meu. Tem alguém espiando. É celular! O que é isso? Eita, é um ventinho. Eita, nós. Que isso, cara? É uma poeira. Cof, cof. Ei, quem está aí? Saudações, sou Tibéria. Caraca, Tibéria? É um espectro, gente. Que horror. Peço perdão. Não tive a intenção de assustar sua amiga. Na verdade, também não tive a intenção de invadir sua residência, Beatrix. É seu nome? Sim, é meu nome. Essa é a Lucy. Bem, Beatrix e Lucy, receio dizer que acabei ficando presa aqui e não me lembro de muita coisa. Podemos ajudar de alguma maneira? Não consigo me lembrar de como cheguei aqui. Sei que soa absurdo estar em um lugar sem lembrar de nada. Chegar aqui? Mas você não é um... Preciso recuperar minha memória de algum jeito. Sei que estou bem longe de casa, mas onde é minha casa? É porque eu vim para cá? São tantas perguntas. Talvez dê para se lembrar de algo usando um livro? Isso, um livro. Seria maravilhoso. Eita, nós. Tá, beleza. Isso, um livro. Seria maravilhoso. Tá, repetiu. Por que repetiu? Não sei. Se encontrar um livro que me lembre de algo, talvez eu consiga descobrir onde deveria estar. Eita, nós. Não, sei não. Estou com um pouco de medo. Tenha coragem, Abelhinha. É exatamente o que a palavra diria. Está bom. Vou tomar a coragem em ajudar. Sinto muita gratidão e estou me lembrando de um pouco da minha vida fora dessa biblioteca. No entanto, lembro-me de percorrer um longo caminho para chegar aqui e de ter vindo por um motivo muito especial. Os andares mais altos da biblioteca são cheios de contos de aventura. Vamos ver se encontramos um livro para a Tibéria. Roma Antiga, o Rio Tibre. O título do livro foi adicionado no último século por uma outra pessoa. O texto já está ilegível e escrito há mais de mil anos. Mas as imagens destacam as sete colinas de Roma Antiga e mostram um mapa legando do rio Tibre. Tá bom, vamos procurar mais. Acho que não é isso aqui não. Antedrudei de Vilesdell. Escrito em 1753 por Iglia de Jair Lerrey. Nas profundezas da velha floresta do Silvergrade setentrional, existe uma aldeia habitada por um grupo secreto conhecido como Druidas. Eles são muito ligados ao mundo espiritual por terem uma conexão com a natureza ao seu redor. E há evidências de que habitam Valdel desde os tempos antigos. Valdel, acho que mudou o nome. Valdel, mas tudo bem. Tudo bem, mudou o nome, mas não tem problema não. Vamos procurar mais. Este é um conto de fadas de Ervigiano muito antigo. Era uma vez uma aventureira que viajava pela ilha, se deparando com muitos perigos. Mas também muitas maravilhas. Ela fez amizade com uma pessoa que vestia capuz e que conhecia muito bem a região. Essa pessoa também alertou a aventureira sobre os perigos de pisar nos solos queimados das terras cinzentas. A aventureira não deu importância ao aviso e quase perdeu a vida na catarata de lava antes que sua amiga encapuzada a resgatasse. Eita, é Assassin's Creed agora? Ela ficou muito grata e naquele dia aprendeu que é melhor não se embredar demais no caminho de aventura. Porque ela pode não ter volta. Meu Deus, hein? Jesus. Jornadas pela Roscagem Salvitálica. Escrito em 1848. Autor desconhecido. O texto é tão antigo que mal consigo descifrá-lo. Mas parece estar falando sobre o bosque selvagem como ele era usado pelos antigos magói romanos. Alguém fez anotações estranhas com tinta nas páginas há pouco tempo. Destacando uma parte sobre perigos selvagens que perambulam pelo sistema radicular retorcido. Enfim. Ok. E agora? E tudo, basicamente? Então você vai me contar uma história? Lemos um livro sobre as ruídas da antiguidade que viviam em um lugar chamado Vaireo. E eram profundamente conectados com a natureza ao seu redor. O texto era tão antigo que mal dava para ler. Mas um livro falava sobre a boscagem selvática. E como ela era muito usada pelos aventureiros romanos. Tinha uma história sobre Roma Antiga e o rio Chibre. Seu nome veio da Tibéria, do rio. Encontramos a melhor tipo de história, um pouco. É um conto de fadas urbighano que alerta sobre os perigos de se perder no caminho da aventura. Eita. Pelo poder de Menosini. Seu esforço me ajudou a encontrar a luz. Eita. Ok, né? Beleza. Estou começando a me lembrar tudo. É... Ah, não tem problema não. Fiquei milionária agora, mas tudo bem. Ok. Conte para nós, Tibéria. Do que você se lembra? Ouvi ótimas histórias sobre Javik em minha casa perto do rio Chibre. Então vim para cá em busca das lendas vivas que me chamavam a atenção. O primeiro lugar que visitei foi a aldeia dos Encampusados. E foi lá que fiz uma amiga que me alertou a nunca me afastar demais do caminho bem conhecidos. Não dei muita importância para o aviso dela e continuei sem medo. Então entrei para uma caravana itinerante de feiticeiros e mágicos que atravessava a buscagem celvática. No entanto, fiquei mais ousada e decidi explorar o complexo sistema radicular sozinho. Até que algo aconteceu, algo começou a me caçar. Eita! Ouvi um fugido horrível. Uma sombra passou por mim e, infelizmente, minha existência acabou. Condenada a vagar por essas terras. Desconhecidas pela eternidade. Sem saber quem sou. Onde estou. Caraca, eu vou me ter ajudado a descobrir quem ela era. Meu Deus. Mas agora que vocês despertaram minha memória, me sinto livre. Obrigada, Luz. E bondosa Beatrix. Por me ajudarem a recuperar a memória. Até a hora de eu voltar para casa. Avante ataque valet. Não sei o que significa, mas tudo bem. Bona fortuna, Tibéria. Vamos nos lembrar de você para sempre. Eu não vou me lembrar, mas tudo bem. Talvez eu esqueça. Minha memória não é mais a mesma. Mas enfim, né? Fico tão feliz por termos ajudado a Tibéria a encontrar o caminho de casa. Então, abriu a passagem secreta? Acho que sim. Mandou bem. Os humanos falam assim, não é? Enfim, vamos para o atalho e ver como ele é. Ah, vamos lá. Ui! Tudo bem? Sarah Clover. Opa, ui. Manda um oi para o vídeo também. Tudo bem com você, moça? Espera aí que eu vou seguir a Beatrix lá que ela está me chamando. Vamos lá, fazer a missãozinha. Acho que estamos quase terminando. E aí, Beatrix? Estou funcionando? Ah! A partir de agora, declaro que este atalho se chama Passagem da Tibéria. E prometo me lembrar da nossa amiga sempre que usarmos este atalho. Pensei só no quanto ficou muito mais fácil se mover pela biblioteca e agora é Lucy. Foi um desafio. Com certeza, com muitos toques de aventura. Ok, achamos a porta principal, eu acredito. Não vai se esquecer de mim, ok? Estarei bem aqui na biblioteca se quiser vir me visitar. Ah, até mais. Agora temos uma portinha que vai para não sei onde. Vamos descobrir agora. Onde você quer ir? Câmara principal, sala do portal ficar aqui. Sala de portal, câmera principal. Eita, tanto que não vai. Nossa, véi. O que é isso? Virou uma bagunça. É, entrada. Ok, a entrada é aqui. E basicamente para sair, então é a mesma porta de sempre. Eu achei que a gente ia sair pela porta da frente. Que enganada que eu fiquei agora. Ai, Juguinho. Poxa vida. Ai, que lindo esse cavalo. E sumiu. Nossa. Ignorante. Enfim. Mas enfim, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se você gostou. E se inscreve no canal se não é inscrito. Vamos, pessoal. O vídeo foi esse. Um beijo. E é isso. Tchau. 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 Tchau, tchau.